Ai, 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 meu parceiro Rajinx, hoje é o desafio que é a sua cara. Ah, lá vem, mano. O desafio de hoje é noob versus hack. Também tem um pro envolvido, né, mas tipo assim, a minha habilidade é de hack e a sua habilidade é de noob, né, meu mano? Calma aí, você percebeu aqui, né? Por quê? O hack, ele é diamante, pô. Diamante. Quem que tem a cor de diamante? Hum, é verdade. Então você acha que você vai jogar como um hacker hoje? Eu acho que vou. E daí o teu nem tem, ó. Porque o noob é tão ruim aqui, ó. Ó, ó. Tá lá do noob aqui, ó. O vermelhinho, ó. Mano, não tem nem noob aqui, mas beleza. Então, rapaziada, é assim, tá? Aqui tem um ejetor. Nesse ejetor tem aqui, ó, noob, pro e hack, que no caso tem menos hack, como tem mais noobs, né? Até porque senão ia ficar muito roubado. Quem fazer cinco pontos primeiro é o grande vencedor. E como vocês sabem, né, Rajinx, aqui tem o Omnitrix de noob, aqui tem o Omnitrix de pro e desse lado tem os Omnitrix de hack, meu mano. Eu comprei, você pode falar certo, mano? Por quê? Aqui tem os Omnitrix do Rajinx e aqui tem os Omnitrix do Prey. Ai, ai, ai. Não, isso tá tudo errado, mas você sabe o que é o certo, né, Rajinx? Você sabe, né? Mano, eu já tô sabendo, já tô sabendo. Fala aí, então, dessa vez. Fala aí dessa vez o que é o certo. Ó, ó, o like da rapaziadinha. Isso aí, rapaziada. Se você tá assistindo o vídeo até agora e não deixou o seu like, deixa o like, que ajuda muito o crescimento do canal, porque o YouTube vai mandar o vídeo pra cada vez mais pessoas. E se não for inscrito, inscreve-se no canal e ativa o sininho porque eu posto dois vídeos por dia. Mas beleza, então eu mando o Rajinx. Se você quiser ir primeiro, eu vou primeiro, o que você quer fazer? Não, eu vou comentar antes, né? PVP, né? PVP, PVP pra ver. Não, PVP pra ver quem vai ser. Você roubou, né? O que você pegou? Mano, peguei noob, velho. Você pegou noob? Demorou. Vamos ver. Eu peguei noob, mano. Eu peguei pro, peguei pro. Aí, Rajinx, isso é o que eu falei. Mano, uma pergunta. Isso daqui vale? Ah, não, não, não. Então ele não é pro isso aí. Isso aí é hacker. Não vale ele? Acho que nem um Allen-X vai valer, né, mano? Acho que é sacanagem. Então você quer colocar a regra que nem um Allen-X vale? Ah, tem que ser, né, mano? Senão fica chato. Então demorou, então. Eu vou de quatro braços, mano. Quatro braços do melhor tricks. E você? Eu acho que, mano, não tem muito toalha pra escolher, né, velho? Mas eu vou de fantasmático. Eu tenho a mínima chance, velho. Ah, mano, eu já até sei o que você vai ficar fazendo. Mas beleza, então. Vai. Um, dois, três, valendo. Já vem. Então vai, então. Então vai, então. Tá feliz também, vai ficar fazendo isso aí? É, até assim, né, Cleide? Nossa, já tomei muito dano. Eu sei, eu sei, ó. Eu não consigo te ver. Achei aqui. Toma a tapa do Rajinx. Toma, tomou um tapa. Tomou dois tapas. Tomou dois tapas? Aham, você tá intangível? Eu não. Não? Não. Tá assim, né? Você é mentiroso que impossível, mano. Ô, ô, rapaziada, nunca confio no Rajinx do que ele fala que ele é mentiroso. Você acertou? Eu acertei? Ah, mano. Já era, tô com pouca de cima da vida. Calma, 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 calma. Oi? Calma, calma. Quando vem você tá? Mano, quatro coração. Nossa, mano, temos uma GSP aí no cantão pra eu não te acertar. Calma aí. Cadê você? Ai, Cleide. Cleide, calma. Calma. Eu não consigo. Ai, meu Deus. Calma. Ai, meu Deus. Achei. Ah! Não! Ai, ai, calma. Cadê você, Rajinx? Mano, eu tô impregível. Sério, mano? Aham. Tá. Ai, meu Deus. Tem que tomar muito cuidado. Fica no cantinho aí, então? Não, eu não tô no canto, eu tô no meio. Calma aí. Vem cá, Cleide, vem cá. Eu tô no meio, eu preciso saber onde você tá. É, não acertou. Toma. Eu tenho que saber onde... Caraca, você ficou com conta de vida, Rajinx. Mano, é porque eu tô uma renderadinha, mas eu fui com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, próxima. Nossa. É, galera, o Rajinx fez o que o Todo Fantasmático faz, né? Mas pode colocar o seu ponto aí, vai. Mano, pelo amor de Deus, não é Todo Fantasmático, não. É porque eu tava com o Traumatrix, mano. A Omnitrix perebinha, mano. Não, Todo Fantasmático faz isso, Rajinx. Você sabe. Eu posso roletar aqui, né? Claro que pode, com certeza, meu nobre. Ó, então eu já roletei e pró, mano. Pró, vou pegar um hack só de raiva. Hack. Ah, não, mano. Ai, vem aqui. Qual você pegou? Super Omnitrix definitivo, mano. Eu peguei o modelo X, meu, mano. Ah, não. Por quê? Eu tenho chance, eu sei que eu tenho chance. Eu vou de acelerador de estrela, toma. Vai de XLE8, mano? Cara, eu não quero brincar não, hein, Cris. Tá, pode ir. Qual você vai? Eu vou de bala de canhão. Ah, é sério que você quer com bala de canhão, mano? Não, tô brincando assim. Não, pode ir, pode ir. Não, eu abomino que eu uso a bala de canhão, tá? E eu tô fazendo ataque pra você, tá? Pra você, que você adora usar bala de canhão. Então você vai me proibir de usar bala de canhão. Não, eu não vou te proibir, mano. Mas eu odeio quando você usa, cara. Demorou. Eu vou aqui com o XLE8. Você pode ir de bala de canhão, que eu tenho estratégia. O RAT? O RAT Supremo. Deixa eu ver, esse Supremo tá... Eu bugado, né? Olha onde tá o rosto dele. Pra mim tá certo, tá? Mano, pra mim tá bugado, olha aí, ó. Ah, mas ele é fraco demais, Cris. Ó, Cris, acho que eu vou com... Esse aqui que eu sei que é fortinho, mano. Nossa, esse é muito forte. Vai, quando você falar já, então, Radinx. Ó, um, dois, três e vem, Cris. Calma, que eu sei que você tem poder. Toma. Você não tá tomando dano? Eu também não. Ah, então vai ter trocado, mano. Eu tomo e regenero. Não, eu não tomo. Você não toma? Eu tomo e regenero. Tipo, bate e já regenera. Tipo assim, eu não tomo mesmo. Não, eu tomo e regenero. Pode bater, ó. Bati e já regenerei. Ah, então eu acho que melhor nós dois trocar, hein, mano? Você quer trocar, então? É, porque eu sou muito OP. Demorou. Eu sou muito OP. Você quer ir com esse e eu troco? Só eu troco pra você continuar com esse, então? É, eu vou com esse aqui, Cris. Hum... Eu... Eu não vou de... Eu não vou de chama, não. É o que você vai de eco-eco. Eu quero tentar pegar um alien que parece o eco-eco, mas eu não vou ter. Besta nebulosa, espasmas. O que é espasmas? É o fantasmático, não é? É aí. Coloca aí. Eu acho que é o fantasmático. Não, eu não vou de fantasmático, não. É sacanagem com ele. Cara, eu vou de... Pronto. Vou com esse. Vai de tecno-rapper? Ah, que tecno-rapper? É o aprimorador celestial, mano. Não, não, é que o tecno-rapper é do criador... Do criador... Do carioca. Do carioca trix. Vai, vai, Rajix. Tá valendo. Tecno-rapper. Nossa! Nossa! Nossa, Rajix. Que isso? Mano, cidadão também, sabia? Ô, eu não vou mais brincar, mano. Agora eu vou jogar sério. Caraca, eu peguei duas vezes o Omnitrix melhor e perdi, mano. Mano, então, pontinho do meu, mano, raio e... Ai, 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 ai. Não, era pra eu ter... Não vai, mano. Era pra eu ter o diamante com quatro braços, mas beleza. Pode ir. Ó, tô tirando a Pro de novo, mano. Pro de novo? Vamos ver o meu? Será que... Eu acho que eu tô pegando a Noob. Peguei Noob, mano. Noob. Vai vir um bom Blood Tricks, mano. Qual você pegou? Definitivo, mano. Definitivo? Cara, eu vou esperar você escolher o seu Alien, porque o Blood Tricks dá fome, tá? Tranquilo, cara. Foi no Oc, mas a gente tava conversando sobre ele, mano. E é o Amfíbio, cara. Ah, o Amfíbio. Eu vou continuar indo de diamante, velho. Porque eu não tenho muito Alien, mas vai. Quando você falar, já. Ó, um, dois, três e já. Ah, mano. Ah, velho. Por quê, velho? Ai, 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 velho. Ai, 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 mano. Por quê, velho? Opa. Errou. Nossa! Nossa! Cara, eu não sei como eu fiz isso, velho. Mano, é que eu teleportei. Eu usei um teleporte de raio. Eu acho que eu teleportei pra tua frente, mano. Você só. E toma o primeiro ponto do Crazy. Você não ganha 5 a 0, né, Jinks? Mano, pelo que eu tô percebendo aqui, todo mundo que vai pro pior, um pior que o outro, ganha, mano. Será que é? Vamos fazer esse teste, ó. Peguei agora um Pro. Vamos ver. Será que você pega o Hack? Eu ganho? O que você pegou? Mano, eu peguei Pro de novo. Pro de novo? Hum, Pro contra Pro, hein? Toma. E eu já tirei, tá? Uh! Ô, eu peguei. Eu tirei do Hack, mano. Devolve aí, devolve aí. Eu tirei do Hack, velho. Foi eu nem querer, Radix. E eu peguei... Qual que você pegou? Eu peguei que é 20 mesmo, cara. Vamos no modo aleatório? Ah, não tem aleatório, né? Eu peguei super também. O meu tem, acho que é. Ah, não. O meu tem aleatório? O teu tem? O meu não tem, mas eu posso vir no aleatório, tipo, passando o mouse e clicando na hora que você falar. O que você acha? Então vamos, então. Vai, vai. Quando você falar, eu clico. 1, 2, 3, vai. Beleza, cromático. Ai, meu Deus, agora eu tô com medo. O meu deus tem supremo, Radix. Vai, tá valendo, Radix. Ah, mano, que maluco sortudo, velho. Que maluco sortudo, mano. Calma aí. Vem cá, Cris. Vem cá. Calma. Até agora você não tomou nada de dano, né? Lógico, mano. Esse bolo de canhão é o cara mais bugagem todos os tempos. Ah, velho. Eu perdi já, perdi já. Ah, mano. Vem, vem, vem. Que azar, moleque. Ah, eu sou muito azarado, Radix. Por que essas coisas não acontecem comigo, cara? Mano, terceiro ponto meu e eu nem quero saber se você é azarado ou não, mano. Eu vou começar a virar, mano. A virada vai vir. Eu já tô ouvindo o time da virada chegando, Radix. Mano, eu quero um hack logo, né, mano? Hackzinho seria bom. E veio, noob. Noob, eu vou vir um hack agora. O meu veio, noob também. Hum, vai você primeiro, Radix. Mas o meu, eu já peguei aqui, mano. O meu veio um... Omnitrix protótipo quebrado. O meu veio... Mano, eu não vi nada, não. Qual foi, Cris? Foi o coleiro? Não, mano. Quem dera se fosse, mano. Porra, Radix, eu vou fazer um esquema e você vai pegar esse esquema, cara. Ah, quero ver. Você vai pegar... Será que deu certo? Mano, deu mais ou menos certo, eu acho. Ah, não dá certo, mano. Eu acho que você só pode adicionar um, Cris. Então, é porque eu tinha conseguido chamar três, véi. E eu não... Ixi. E eu não lembro como eu fiz isso. Eu acho que é assim. Eu acho que é um fantasma mágico. Assim, ó. Assim, ó. E até sei como. Ó. Radix, eu não sei como. Eu não sei como. Mas, beleza. Tá aqui, ó. Tô. Toma. Tá valendo, Radix. Ih, já vai me bater já. Tá valendo. Ah, mano. Toma, então, meu poder. Isso é sacanagem, né, véi? Isso é sacan... Não, isso... Não, isso é sacanagem, né, véi? Que sacanagem, né, mano? Mano, eu peguei o pior, mano, que se possível. E tu pegou o pior ainda, velho. Nossa, 4x1, Radix. Que surra, moleque. Agora eu não vou perder mais nenhum round, mano. Ai, meu Deus. O que você vai pegar aí? Vamos ver. Já peguei aqui. Hack pela primeira vez, Cris. Eu vou pegar um hack também. Outro noob. Mano, eu vou pegar um relógio bom do outro noob agora. Nossa. Tá. Talvez dê para a Dali. Peguei... Qual você pegou? Não dê para a Dali, não, hein? Talvez não dê para a Dali. Sim, velho. Sim. Hum, você vai com ele gravar o ataque supremo? Aham, nem sei quem sabia quem era, mas... Dizem que ele é um dos supremos mais fortes do ouvido, mano. Mano, ele tem um poder aqui que eu estou curioso, tá? Quando você falar, já vai estar valendo. 1, 2, 3 e já. Nossa, que isso? Arranca a metade da minha vida, moleque. Órbita gravitacional. Ô, mano, esses... Eles vão mudar o ataque da Adam muito bonito, tá? Ô, e arrancou metade da minha vida. E só a vida aí? Mano, dá daninho, mano. Dá daninho, mas você tem quanto de vida? Ai. Mano, pior que dá, tá? Eu não consigo te bater, mano. Eu acho que não dá, não, mano. Não vai dar para mim, não, Radix. Você confia na loja do Vô Max aí, mano? Ô, Radix, não vai dar para mim, não, mano. Ó, vem cá, vem cá. Não vou. Você não consegue passar? Eu não consigo passar, credo. Passou. Deu ruim. Deu ruim. Ai, eu não enxergo. Caraca, Radix. Que surra eu tomei, moleque. Só porque eu falei, mano. É o quê? Eu ganhei, mas eu quero fazer... Eu quero te amassar mais ainda, cara. Por quê? É, eu vou fazer um vale tudo, então. Você quer fazer um vale tudo, mano? Eu quero te amassar mais. Mano, você sabe que você vai perder no vale tudo. Você não pode deixar o Crazy reviver. Mano, olha aqui. Rapaziada, já entendeu o que eu ganhei, mas eu quero um vale tudo. Eu quero me divertir, mano. Eu quero te ganhar mais. Então demorou. Vamos aí, então, seu arrogante. Ai, 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 ó. Já sei aqui que eu vou pegar um hack de novo. Nossa, que sortudo. E eu peguei um pro. Mano, já pensou eu ganho? Nossa, eu acho que eu não ganho, não. Eu acho que eu não ganho. Quem te der, meu creio? Esse daqui, ó. Mano, vai com mais forte. Você quer jogar mesmo. Eu quero jogar sério, maluco. É porque eu não sei qual o alien que é o mais forte, mano. Ah, não sei. Vai com o que você acha. Então tá, pensa por ter só uma coisa. Você não vai tomar dano. Não, você não toma, tá? Toma? Eu tenho medo de tomar combo com esse alien aqui, mano. Mas ele tem uma regeneração bem forte, né? Então, por isso. Bom, você que sabe. Você vai com qual? Ah, eu vou confiar nesse, mano. Você vai confiar? Você vai perder, mano. Ih, eu vou dar risada. Eu vou dar risada. Ai, meu Deus, velho. Você tá valendo? Valendo. Você vai perder. Você vai perder. Ou você não vai perder, não. Você não vai perder mais nem ferrando, mano. Você não vai perder, não, mano. Nossa. Você não tá tomando nada de dano. Você tá regenerando, né? O seu mentiroso safado. Nossa. Ah, mano. Galera, eu vou embora. Eu não gostei desse desafio. Eu já tirei o pônei. Eu não quero ouvir a voz desse cara, mano. Vem cá, César. Vem cá, vem cá. Meu criativo, ó. Eu vou embora. Eu vou embora. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó a cor, ó a cor. Ó a cor verde, ó.